Muito bem, nós estamos aqui no Balanço Geral, pode cortar na dois aqui. Eu tô com a camisa do Palmeiras aqui e o Lombardi tá com a camisa do São Paulo. Duas camisas autografadas que eu tinha prometido pra família da Nicole. Então, eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Eu vou mostrar primeiro a camisa do Palmeiras aqui, pode mostrar a camisa do Verdão. Uma notícia boa que vai ajudar a melhorar um pouco a situação da Nicole. A vida dos pais da Nicole se transformou desde que ela foi diagnosticada com uma doença rara. No quinto mês de gestação, eles descobriram que a bebê tinha uma má formação congênita e precisaria de muitos cuidados. A Nicole tem que fazer um tratamento especial que custa caro pra pagar os exames e a cirurgia. O Luiz, o pai dela, teve uma ideia, ligou pros grandes clubes de São Paulo, pediu camisas autografadas pra fazer uma rifa solidária. O Corinthians foi o primeiro a colaborar. E aí o Balanço Geral exibiu a reportagem, nós prometemos aqui que a gente ia conseguir uma camisa do Palmeiras e do São Paulo. Então mostra aqui, por favor. Essa aqui é a camisa do Palmeiras, autografada pelos jogadores. Olha, os palmeirenses estão rindo à toa. Grande vitória do Palmeiras ontem. É bacana, tô curtindo, tô zoando os meus grandes amigos aqui, São Paulinos. Tô tirando onda de todo mundo. Eu tenho grandes amigos São Paulinos. Tenho o Flavinho, tenho o Leandro, tenho o César Filho e tal. Mas eu queria agradecer aqui, Maurício Galhotti, presidente do Palmeiras, o Buozzi, vice-presidente. Também o Edu Dracena, que conseguiu os autógrafos aqui, que hoje faz parte da direção do Palmeiras. O Edu Dracena, um dos maiores campeões do Brasil, hoje trabalha no Palmeiras. Falou, Gotino, pode passar aqui e pegar a camisa autografada, porque é pra fazer o bem, a gente tá pronto. E eu quero também agradecer o São Paulo, que teve uma atitude maravilhosa. E o São Paulino Lombardi tá com a camisa do São Paulo na mão ali, ó. Dá uma olhada. E a camisa é bonita aqui, a primeira assinatura é do Miranda. Olha aí, ó. O maior ídolo de São Paulo hoje. Ah, o São Paulo perdeu ontem, mas o importante é aqui, ó. É isso. É aqui. Lombardi, deixa eu agradecer o Armando Calil, o Outem Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho do São Paulo, né? E o César Filho, que pegou a camiseta pra gente aqui. O pessoal do São Paulo, quando eu falei, o pessoal do São Paulo lá já tava sabendo. E o pessoal já ligou na hora pro César Filho. O César Filho falou, tá bom, tá tudo certo. Camisa tá aqui, então parabéns, São Paulo. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, o Corinthians, que deu a camisa também. E a nossa produção vai entregar pra família da menina que eles vão fazer uma rifa, vão leiloar a camiseta. E essas camisetas aqui tão valendo muito hoje por conta desses autófos. Segura aí, Lombardão. Segura que nós vamos seguir com o balanço geral.